Olha aí pessoal, meia-noite e trinta e cinco, de pano ali ó, meia-noite e trinta e cinco, derrubando bananeira, tudo escuro, bananeira, o menino e o sacinho apareceu por ali, pulando com o pé só, e aí pano, dando grau aí né, mas meia-noite e espanhol, cuidado, o sacinho apareceu por aí ó, correndo fazendo furacão, o rei de moinho né